Bom dia a todos. Mais muito obrigado à comunidade de Meto Porto por ter convidado para vir aqui a apresentar um trabalho. A próxima é a próxima. A próxima é a apresentação. Se tu quiser apresentar, eu não tenho nada. Sim, temos lá no final. Eu vim com o Céu da Arcila e nós trabalhamos já com o Umbraco há alguns anos. E vamos ver muito a tradução do que é o Umbraco, mas também os nossos casos diários de utilização em sites desde 500 décadas. Vamos ver práticas, problemas que aconteceram, recepções e o roadmap. Eu sou o Ricardo Fiel, sou software Arctaq.com.br, isso significa que trabalho muito bem com Excel, não sei para ter código, portanto, ele é que vai tratar da parte do código e eu vou mostrar, eu fui o responsável da introdução do Umbraco há 3 anos e eu vou mostrar porque é que decidimos partir pelo Umbraco, porque 3 anos depois estamos tão contentos. Eu sou membro de outras comunidades, entre elas sou colaborador do Exelmo Petit e fui membro do CCISEL, que é o Centro de Investigação do Exelmo. Portanto, 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 como o Ricardo estava a dizer, sou o que é, estupendo, portanto. Como o Ricardo estava a dizer, Alves. Eu sou o César, trabalho na Full 6 há sensibilmente 4 anos, comecei a trabalhar com o Braco há 2 anos e qualquer coisa. Sou Senior Engineer atualmente na Full 6 e, pronto, basicamente é isso. Eu sou o professor Pé Batacólico, ele é todo mundo da palavra, ele é que começa Comunidades, o seu gajo que está por trás. Então, antes de começarmos, tivemos uma discussão muito gira e, por acaso, interessante no LinkedIn, tinha a ver com qual era o papel de um arquiteto de software. E não levo em bala em tudo o que eu disse, não sei até que lá, esse é o meu caso, ok? Um consulto, não é igual. Mas isto era porque, nos meses iniciais no cargo, a única coisa que eu fiz era mesmo olhar para a edição, e um pouco mais, e discussão no LinkedIn era interessantíssima. E era assim, um arquiteto que ia saber programar. Algumas de vocês estão a falar? Uma discussão interessante. Outros dias. Agora acontece mesmo que eu posso perguntar ainda mais para o Paulo. Bom, isto é a agenda. Como vos disse, vamos ver as motivações que levaram a escolhermos um braco. Vamos ver uma quick tour do que é que é um braco, exatamente hoje em dia. César, depois, às vezes, demos código. E, no final, com insuminação, que eu andei, mas, pelo mais, se querem, se querem entender, podem entender. Em final de 2007, na Fonsex usávamos o CNS interno. E o tipo de sites que fazemos variam entre os chamados microsites, que foram tendos flash, que são do lado do que sei, mas com back-end muito pequeno, até lojas de e-commerce, integrações com parceiros externos e com... workflow foundations, por exemplo. Portanto, temos sites pequenos, visualmente, muito fortes, até sites muito grandes, com desintegrações e long balance, etc. Isto era o problema que nós tínhamos para resolver. Nós temos que mudar de CNS, porque, claramente, já não estava a conseguir responder a tudo o que precisava. A César fazia maradiças de... Pá! Aquilo, às vezes, vinha conta de taxa e pronto. E, com isso, façam tudo o que tiveram que fazer. E era, põem a hashtag, name, depois, vírgula, podes pôr o conteúdo, não sei o quê. E, tipo, olhava para aquilo e... Está na altura de mudar de CNS. E, na altura, em 2008, ou em janeiro de 2008, quais eram os requisitos? Tinha que ser baseado em técnico ou sobre todo o net, que é o nosso do-all. Mas, acima de tudo, nós precisávamos era de controlar a 100% das interfaces. Ou seja, se nós quisermos um front-end 100% flash celular, seja o que for, nós tínhamos que o fazer facilmente. E, depois, tem de ser extensível e tem de ser facilmente integrado com outras plataformas, com outras tecnologias. Não podemos estar presos só ao múltipla, só o fórum de múltipla. Não podemos estar presos só ao múltipla. Diferencialmente, o acesso ao código-fonte é sensível, perfeito? E, depois, precisa de ser escalado. Portanto, lá está. Temos desde o microsite em shared-out, se tem que estar ali numa PDI, por exemplo. Até o site tem que se portar nestes utilizadores e que está a procurar uma necessidade. Só há onde, hoje em dia, por exemplo, na cópia. Portanto, não temos um só cenário e temos N. Precisávamos de um CNS que conseguisse cobrir idealmente 100% das soluções, mas acho que isso é muito difícil, mas a maior parte das soluções. E, então, este ano de 2008, estas eram as opções que nós tínhamos muito. Pelo menos, as mais interessantes. E aqui, vemos ali, por exemplo, o SharePoint. Eu não vou dizer mal o SharePoint. Eu gosto muito do SharePoint. Mas o SharePoint tem um problema. Que é ter um microsite, eu perdi-lo. Eu já vi fazer microsites com uma landing page e era SharePoint. E, por isso, mais para outras altas problemas que eu gosto, mas não sei se tiverem a pensar. A VioS2, que também é uma solução interessante, mas não achei tão maduro, a altura. E eu desmontei. O documento nunca há muita gente a usar, por exemplo, qual é o problema. É que é baseado, tal como o SharePoint, em MyParks. Isso faz com que não seja tão fácil o front-end ser 100% nosso. Não é que não dê nem o que é que a gente tem mais trabalho. Portanto, é um trade-off-entre. Tomem lá a funcionalidade toda. Mas, se quiserem front-endos complexos, quando têm mais trabalho, é valido. E depois descobrimos um que era o Umbraco. E, na altura, estava com o Umbraco, que era o software arqueológico dos nossos há 3 anos. E olhámos para o Umbraco e pensamos assim. Há aqui uma cena espectacular. E, quando eu estava falando sobre isso até, um descelling voice da Mocra do Umbraco é que zero front-end. Ou seja, eles nem uma linha demandam para atendê-lo. É tudo assim. E começámos a brincar um bocado e decidimos que é esse mesmo. Vamos para o Umbraco. Vamos fazer um projeto de piloto de Umbraco. Estávamos na versão 3 do Umbraco. Hoje em dia vemos na 4.7. E a 5 vai sair dentro da obra de 5 minutos. Isto dá. Isto? Já vamos ao ESC. Mas tem. Quem é que viu a Kindle de Mix? O que? Dei um. Viram a dentro do Umbraco, de scheduling, de scaling. Quer dizer, pá, entre este dia e este dia eu tenho um evento, põe lá 5 units. 5 vezes as minhas unidades e instâncias, penso. Pode-se fazer isso, não é? No Umbraco, sim. Mais tarde. E também viste o que eu disse assim, mais ou menos primeiro. E o Umbraco está suportado nesta versão, na próxima, naquela que segue o Umbraco. Assim, a versão do Umbraco. Mas assim, hoje em dia já suporta, já dá para isso. Bom, então, o que é Umbraco? Antes de mais, sim, Alero. É um CMS gratuito e open source para Vapen. Bom, se quiserem, têm opções de suporte e têm vários valores e têm acesso a ferramentas para sincronizar o plano, por exemplo. E têm vídeos, training e aconselhamento de arquitetura, por parte, do recording. Neste momento, temos mais da QT 5 das instalações. Acho que este número está a chegar perto das 100, pois não é uma coisa, mas não é um mau tempo. E hoje em dia temos perto das 100. E temos vários clientes que nos referenciam, como a Microsoft, por exemplo, a Peugeot, a Fog, a Lyon. Depois temos uma comunidade espetacular. E a tagline do Umbraco, como temos, era da Friendly CMS. E eu acho que ainda mais acertado que isso é da Friendly Community, é que realmente a comunidade do Umbraco é espectacular. Ou seja, põe uma questão nos fóruns e há minutos depois está respondido. E às vezes até por uma alta da própria corte. E depois há centenas de packages. O César, por exemplo, faz bastante. Então, packages é personalidades que vocês instalam, que alguém fez, já tem que preparar-se. E a questão do Azure. O suporte do Azure, neste momento, há o chamado Umbraco, Azure Accelerator, com o complexo, em que vocês migram a instalação do Umbraco para o Azure. Estudamos na versão 4.7. Na versão 5, a tal história que foi apresentada no Mix, a integração é muito mais próxima. Aliás, a versão 5 vai trazer coisas extremamente interessantes. Já estamos falando sobre isso aqui. Portanto, estejam seguros do que isto vai acontecer hoje. Alguns dos sites para desenvolver umbraco. Por exemplo, kai-sepea.net, que é feito umbraco. E nós temos aqui, de centenas de milhares de membros. Pooh, da Fox, que também é feito umbraco. O da Glamour e da Peugeot. E agora, recentemente lançado, na semana passada, nós fizemos a Superbox Superbox e também é 100% umbraco. Portanto, a maior parte dos projetos que nós fazemos hoje em dia, é a Turbaco. Isto já durará há 300 anos. E os clientes adoram, os marketeers adoram. E nós aprendemos, portanto, foi uma escolha muito feliz. Acho que aqui a parte mais importante é que os marketeers adoram, porque eles conseguem ter os conteúdos bem. Portanto, é assim. Já agora, o que nós vemos aqui é que sites com muitos conteúdos, muitos utilizadores e com muito dinamismo, isto é tudo despertado. Bem, eu vou dar. As features. A mais importante para nós era esta mesmo. Total separação entre os conteúdos e ler. Depois, obviamente, multi-site, multi-lingua. Portanto, uma instalação de umbraco. Portanto, n-sites, n-linguas. Suporte o Webfarm com o Linux, etc. Depois, com a novidade, com a novidade. A API é muito, muito difícil. Penso que seja depois da maneira difícil da API. Customer Workflow, não sei nessa da rede. E, por acaso, muito difícil. Eu acho que, sinceramente, pessoalmente, não usei. Que é, claro, pode imitar conteúdo do Webfarm. Na parte sem mesmo. O mais interessante, se calhar, é que há herança documental. Portanto, defino os meus tipos de conteúdos. E posso ter a herança deles. Isto dá-me muita gente a conhecê-me isso. Pensem em herança de classes. E de templates. Portanto, os meus masters de templates. As master pages. E a genesta de master pages em SPL. Isto é maquiado como dá. Podiais só exemplificar o que é que é um document type para vocês? Ah, ok. Sim. Mas pensa numa frase. Eu ouço-lhes falar lá na sala. Eu não estava à frente que fiz. É verdade. Pai, estou tudo sincero, ok? E... Desculpe, é que eu penso nisto absoluto. Estou para ser tradíssimo. Então vamos ver a linha que nós estamos a seguir. E a nível de front-end, temos user controls, master pages, ISP de Authent. Isto é tudo da ISP de Authent. XSLTs e REST. Desta versão 4.7. A área de admin, back-end, é toda a ISP.NET com JPE. Grosse browser, sem stress. E uma coisa muito fixe. Eu não sei se vocês já tiveram que lidar com isto muitas vezes. É que temos a opção de ser um ISP.NET web site ou uma web application. Eu pessoalmente detesto quanto é web site. Porque aquilo a nível de motivação da psicologia de desenvolvimento e tipos lá onde são. Não foi a espelha mais acertada. Aquilo era difícil com umas coisas. Mas vamos deixar para outras. Portanto, nós usamos o modelo neural. Mais alguns. Reiki. Existe o link do Umbrado. E hoje em dia já é nativo no CMS. Temos endpoints de resto. Que são extensíveis. Para nós, sem grande trabalho, estarmos a expor os nossos conteúdos para fora. O search engine. By default é baseado no perfil. Podemos ter outros. Podemos fazer o nosso próprio. Há uns, por exemplo. Os sites pequenos que são feitos em xslt. E sobre isso a xslt vamos falar agora que é. Ele faz uma caixa xml de tudo. Então vocês queriam um site em Umbrado. E porquanto façam publish. Vocês vão ter um site xml com todos os vossos conteúdos. E na altura, quando escrevemos o CMS. Foi a única coisa que nós ficámos olhar para isto. Tudo. Estás-me a dizer que o site da Peugeot dizem que são vinte e tal mil e nove. Estão muito cheios de italiano. E é recriado cada vez que eu faço a publish. Sim. O que é que Umbrado fez? Eles implementaram um Castamex xslt parser. Que é extremamente rápido para os seguidores. E comparando com outros CNS, por exemplo. Nós também usamos o Quentico. Para outro tipo de projeto. O Quentico não faz isto. E o Senado tem que o Umbrado é extremamente rápido. Não há queries na ADP. Não há nada. A gestoração tem que cresce tanto. Parça. E é extremamente rápido. E outra coisa. Tem que hoje em dia. Quem é que conhece o Webmatrix? O Webmatrix. O Webmatrix. Nós temos até que fiz um post. Quando fiz o Webmatrix. Eu fiquei. E hoje em dia. Eu fiz um post. Isto tem muito mais um brinquedo. Eu comecei a usar o Webmatrix. Aquilo é uma ideia gratuito. da Microsoft Silverware. Que suporta. A ICBnet. As Webpages com Razer. As Webpages normais. E PHP. A SQL. Embedda a rede de base. Etc. E tem uma grande vantagem. É que um dos modos de funcionamento. Para eu lançar o Webmatrix. E dizer assim. Eu queria criar um site. A partida chamada Webgalery. E a Webgalery. Sobre em Microsoft.com.br. Vão ter lá uma série de produtos. Não só em .NET. Muitos vêm em .NET. Tem lá o WordPress. Por exemplo. E o Drupal. E etc. Que. Eu queria instalar. Assim. Sem me chatear. Se isto tiver. Que instalar o MySQL. Vai instalar em .NET. E não é Matrix. Eu digo. Sá tem um braco. No meu nome. Go. Vai instalar. Eu comecei a usar isso. Para, por exemplo. Testar. Preciso de uma coisa. No que é. Só de estar aqui. Há uma nova seleção. Nini. Ah não. É Matrix. Go. Click. Botar um cliente. Por exemplo. Ah. Nós podemos usar isto. Imediato. Está aqui. Portanto. É uma ferramenta muito fixe para isto. Eu estou de aula assim. E o Umbraco. Está sempre sempre integrado na Web Gallery. E no Web Analytics. E está nas Feature Web Apps. Ou seja. Lá entre as 5 aplicações mais download. No site de computação. Isto. E com isto. Descansar. Passar aqui. Passa a casa. Passa a casa. Passa a casa. Está bom. É mais um. Não é mais um. Não é um. Não é mais um. Não é mais um. Neto pontistas, o que é que nós vamos fazer? Buscar um BRA. Como é que vamos fazer isso? Atlete, não é? O que é que vamos fazer? Buscar um BRA. Para quê? Para como está o CMS. Ora, eu, por acaso, quando escritário, vinha a pensar do que é que seria mais produtivo e mais rico para vocês, porque eu não sei quantas pessoas é que já têm ouvido falar de um BRA até o dia de hoje, porque eu tenho visto... Quantas pessoas é que já conhecem um BRA, que já trabalharam com um BRA? Ok, portanto. Então, eu acho, e digam-me a vossa opinião, sinceramente, eu prefiro que vocês saiam daqui, não querem lograr as vossas expectativas e saiam daqui satisfeitos com o que é que é um BRA. Ferem que eu instale de raiz um BRA, que demora sensivelmente 10 minutos, e que vos mostre aquilo que o Nils Arthur inclusivamente mencionou no Mix, que é a feature preferida dele, que é o facto de que um BRA que eu vim instalar não faz curiosamente nada, mas tem a feature preferida dele, tem bem um bocado a ver com aquilo que o Ricardo estava a dizer, do Frontend estar separado da Kent. Ou então... Então instala. Fui bem o que isto acha que está a dar. Fui de rosamente nada. É fantástico. É porque pelo menos não há erros. Portanto, ou podemos instalar uma coisa assim mesmo, uma ArtCore, arrancar desde o início e, portanto, sem rede, fazer aqui a programação à vossa frente, ou então agarrem aqui num samplezinho que já deu o peito. Querem ver isto aí? Sim? Sim? Sim, 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 sim. O que é que está lá com o centro? Por isso, as pessoas aí estão a responder. Hum? Tá, tá, mas não vou usar, prometi, dia 6 de Maio, no WebCamps, lá estarei a falar de um BRA que outra vez, e há coisas que, como o mindset no WebCamps é um pouco diferente, lá vou usar WebMatrix, vou também usar um dos datatypes que foi feito pelo Ricardo Fiel, que é o Ienor Pinsights, que já integra, portanto, no BRA que a possibilidade de usar Pinsights. O nosso. Diz? É o ArtCore aí. Só se. Estas questões daqueles raríssimos casos... Naqueles raríssimos casos em que ele realmente... Bateu 4. Ou pelo menos... Então, o que eu quero fazer... Vamos começar. Estou a conferir. Estou a conferir. Não, não está a conferir nada. É feature. É feature, é feature. Ou seja, se vocês forem ao Google... Bing. Bing. No YouTube com o Firefox, está tudo a conferir. Estão a ver porque o meu tempo vai ser diferente, vai ser toda uma nova experiência. Vamos ao Ienove. Se vocês forem ao Google, podem escrever um BRA. E tem melhor do que um BRA. Pode tornar um GO-PLEX. Tê, 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 tê. Tão lá outro... E tem aqui a ultima versão que é o 4.7. Isto é rápido, não é muito grande. Com um corte-se de senhores, vamos gravar. E à medida que isto está a fazer download, não fica. A medida que está a fazer download, control j, ainda é que eu preciso deste download, só que vocês veem o que é que eu estava a fazer download. Isto foi aquilo que acabámos de fazer agora. Que cá dentro tem, na íntegra, tem, na íntegra, um site umbraco. Uma forma fácil de instalar, de realizar um projeto umbraco, é começar uma solução nova, criar uma empty web application, e por isso simplesmente arrastar tudo, exceto a pasta de bin, para dentro do projeto. É isso que eu vou fazer. Por isso agora? Não existe? Não existe? Não existe? Não existe? A única área da stack é importante também. Não existe? A única área da stack é mais live investido? Gente, se eu estou a fazer uma aplicação? Não existe uma aplicação? Não existe? Isto é mais para o Web Platform Store. Não há... não há... Não há... não há... Não há um project template de um gráfico. Quanto? Estou a perguntar se não há já um project template de um gráfico. Se é só gastar as coisas, um project template de fazer isso aí. Pois, não há. Para isto está à vantagem, tem que... O que podes fazê-lo? Eu estou muito a lutar a comunidade. A comunidade é isso. Mas não, não há. Eles não se metem em nada, ou seja, eles não te desfecheiros. Sim, sim, sim. Ok. Vamos começar aqui uma solução. Começaria aqui. Fica aqui. Eu vou chamar Netflix. Portanto, uma solução vazia. Nada mais. Vou agarrar um dos nossos fecheiros. Depois, vou fazer até o extrato. Pronto. Imagina que eu já tinha extraído e eles já estão até aqui dentro do lado. do que eu acabei de dividir do Zip. Foi isto. Portanto, eu vou selecionar tudo que vem dentro do Zip. Exceto se basta vindo. Ok. 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 Vamos apertar tudo. Vamos apertar tudo. Tipicamente, o que nós queremos fazer, por exemplo, ao mesmo tempo, é criar junto, mesmo uma questão de controle de dependências. do Zip. Vou criar aqui uma pasta de dentro do Zip. Vou criar aqui uma pasta de dentro do Zip. onde vou guardar, por enquanto, o conteúdo do nosso Zip. Portanto, como viram até agora, a única coisa que eu fiz relativamente ao projeto foi criar uma seleção nova. O projeto é vazio. Arrastei todos os ficheres, exceto a pasta BIM, para dentro do projeto. E agora vou adicionar as referências. Todas ao projeto. E neste momento, temos um umbraco instalado. Ok? Que não faz nada. Que não faz perigosamente nada. E os próximos dois passos, vai continuar a não fazer perigosamente nada. Enquanto eu estou aqui a adicionar as referências, eu vou criar aqui uma instância do SQL Server. Que gera uma nova base de dados vazia. Já um braco neste momento de suporte. MySQL Server, SQL Server Embedded e MySQL. E na versão 5, penso-se que vai suportar muitos demais, que depois vão abstrair completamente as acessibilidades. E eu diria que é muito diferente para o Ender. Portanto, base de dados chamada dentro de pontos. Vou só criar aqui um utilizador com prevenções de DBO. Porque inicialmente, durante a instalação, o que ele vai fazer é copiar, portanto, criar toda a esquema da base de dados, as tabelas, etc. na base de dados. E por isso precisam de prevenções do DBO. Preciso. Ok. Ok. Aqui. 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 O que é isso? Neste método temos então a nossa base alta totalmente vazia, o que o numerário faz é levar-vos automaticamente para uma pasta de install, porque ele detecta que não tem rigorosamente nada instalado e vai-vos convidar a indicar onde é que está a base de dados para ele começar a fazer a instalação das tabelas no site. Este é o welcome screen de instalação de um card. Ele vai perguntar agora onde é que está a base de dados onde queremos instalar o lugar. Já tenho um SQL vazio sem senhor, é um SQL server. Então, baseados como eu creio, era net.compt, o user foi net.pbo e a password monstro. Então, vamos lá, vamos lá. Este está lá. Quer dizer, sem que vocês chegarem aqui, eu vou abrir um bocadinho de um braço. Oi? O eu já me esqueci muito rapidamente da password. de um desculpe? Não quero dizer. Acho que o user deixaste lá no próximo ouvido por dar uma base. Acho que é sem tirar o descompenso. Acho que agora tens de recriar o user, então não te deixe tirar isso. Isto é com sa. Isto é porque eu já me lembro da password o sa. Ok, vamos tentar ver se o sa dá, porque muitas vezes S.A.S.A. até funciona. Boa noite, Sr. Natália. Entretanto será publicado um webcast que mostra como instalar o operário via webmatrix. Ok, para quem quiser se está. Então, quer dizer, isto é que a suporta para a XREL e a XREL passa. Mas e que eu posso escutar para a Azul só isto e não ter bastado? Teoricamente, sim. Mas... Repara-me uma coisa. Se não quiseres ter parte do admin lá, teoricamente sim. Se quiseres não, poderes ter parte do admin. Não usar a caixa de XREL. No entanto... Pá, eu não te recomendaria. Porque volta e meia ele pode precisar de refuscar a caixa. Sim, mas poupava uma instância... Pense que é ela. Mas atenção, é que sempre continuas. Depois ele usa tabelas contra coisas. Por exemplo, a log, as estatísticas, etc. Agora, se tu quiseres desativar tudo o que ele usa na base de dados. Ficar apenas com os conteúdos. Pá, talvez funcione. E sim, poupas uma instância nesse que ela serve. Agora, será que isso é mesmo mais caro em AJA? Ok, portanto, depois deste pequeno percalço. Já temos instalado a base de dados. Para quem reparou que apareceu os 5%, 35% e 100%. Parece que são os únicos três dados que aparecem a subar por dentro de um braço que tem. E se alguma vez tudo isso acontecer fica amparado nos 35% durante muito tempo é porque provavelmente ele não é DBO. Ele até encontrou um user e encontrou bases e tudo. Mas não é DBO. E ele às vezes fica amparado nos 35%. Quais são os features também de um braço? Qual é o código? Será no 4.6. Será no 4.6. Agora somos convidados a criar um utilizador de admin. Eu vou deixar... Eu vou continuar a deixar admin. Faço admin. Admin é password. A gente também usa bem. Não criamos a newsletter. Digo eu. Pelo menos eu já tenho. Criar o utilizador. E agora... E este é algo novo que apareceu no Cap.7. E como o Ricardo falou há pouco existe este conceito que são os packages. Os packages não são nada mais nada menos do que zips. Que já contém toda a informação. Desde DLLs, scripts, certos de XML, masterpages. Tudo aquilo que vocês queiram criar ou colocar dentro do package. À medida que vocês forem criando os documentários, datatypes que já lá vamos. Para falar acerca do que é que eles são. Podem criar um package para submeter à comunidade. Selecionando exatamente que item que querem incluir nesse package. O 4.7 já traz este simple. O blog, personal e business. Que no fundo são packages já com document types de uma certa estrutura. Uma certa árvore. Que nos dá alguma série de funcionalidades out of the box. Tipicamente quando queremos criar um site. Nós não queremos qualquer tipo de package instalado. Portanto queremos começar algo de raiz. Para chegarmos ao tal estado. Em que ele de facto não faz rigorosamente nada. Portanto é uma instalação de um barco. Totalmente vazia. Sem document types. E neste momento já está. Está instalado. Set up your new website. E somos levados para a área de administração de umbrado. O briso aqui uma outra tabla ao lado. Porque o vosso site está a correr neste momento aqui. O que acontece é que quando ele entra na primeira página do site. Portanto eu não criei sequer qualquer tipo de nó. Não existe qualquer informação no xml do umbrado de config. O que ele faz é reencaminhar-vos para esta página a dizer. Atenção. Preciso fazer algum trabalhinho ainda. Este é o back office de umbrado. Isto é que é um umbrado. Eu ia começar por vos mostrar as várias secções do umbrado. O que é que são. O que é que são cada uma das coisas que existem dentro do umbrado. Para depois começarmos a trabalhar. Uma coisa que podem logo reparar. É que existe aqui a árvore de nós de conteúdos que está totalmente vazia. E existem seis secções nesta parte de baixo. A primeira secção é Content. Que é tipicamente a secção que nós damos às pessoas que vão gerir os conteúdos para criarem novos nós. E meter conteúdos. A segunda secção chama-se Media. E funciona como um repositório central. Onde podem colocar fichas de música, PDFs, imagens, criar estruturas com folders, etc. Para poderem utilizar dentro da parte de conteúdos. Toda a parte da gestão de utilizadores. E aqui existem os dois concelhos que é o users e o members. Utilizadores são os utilizadores que acedem ao back office. Portanto, acedem ao back end do umbrado. E tem permissões para criar nós. para importar, para colocar novos recursos na secção de Media, etc. Settings. Que tem uma mistura entre coisas de desenvolvimento. Há coisas que estão aqui em Settings que eu acredito que deveriam estar dentro da secção de Developer. Mas tem uma mistura de desenvolvimento. E, no caso do dicionário, muitas vezes até poderia estar a ser ingerido por uma pessoa de conteúdos. Developer. E, por fim, os membros. E estes membros são relativos. Portanto, o Umbrado que usa membership.net, tem um provider específico. Que utiliza, portanto, que os permite utilizar exatamente os mesmos controles de .net. Para fazer login, login view, login stats, etc. Portanto, e criar utilizadores através de uma instância de membership. E vamos lá agora mostrar aqui e decidir mais sobre estas duas secções, que é o Settings e o Developer. Antes disso, só para vos dizer que toda esta parte é customizável e vocês podem adicionar novas secções, se quiserem numbrado, para, por exemplo, levar-vos para novas árvores definidas para vocês com páginas de back office, por exemplo, para aceder a tabelas auxiliares que possam criar no nosso projeto ou qualquer outra coisa. Portanto, podem criar novas secções. Só uma questão. O Umbrado que foi mostrado no Mix, existe aqui mais uma agora que é o Azure. Está relacionado com o Azure para estar acessível logo por aqui. Ok? 7.11. É possível criar users que têm acesso ao container, alterar o conteúdo de front-end? Ou seja, o Umbrado que não sabe nada disto e que assim nada disto, mas que é um próprio tipo. Sim. O Umbrado que suporta dois tipos de edição, como é que é o que o Sandra vai mostrar. Outro é que é chamado Live Reddit, em que se instalares, por exemplo, um Startup Kit, por default, vai-te mandar logo uma página em que estás em modo de edição de página, tipo AirParts. E, claro, que os utilizadores não estão a mandar informar-te, mas querem alterar o conteúdo. Sim. Estão a ver. Sim. Mas aí diz uma coisa, o teu HTML vai ter que suportar isso. Ok. Portanto, temos aqui uma série de pastas. Style Sheets para todos os CSS que vêm aqui parar e, ao mesmo tempo, permitam-vos traçar uma analogia entre aquilo que estamos a ver aqui e o que está dentro do Visual Studio. Portanto, esta é a instalação do Umbrado. CSS é a pasta que está vazia. Master Pages, como podem ver, está vazia também. Media, que é o nosso repositório. Scripts, XSLT, User Controls. Tudo isto está vazio. Voltando daqui a um bocado, Style Sheets está vazio. Os templates são os Master Pages. Portanto, à medida que formos criando templates, o que ele na realidade está a fazer é criar Master Pages na .NET, e a colocar dentro da pasta de Master Pages. É possível, como o Ricardo tinha mencionado, criar Master Pages. E, no fundo, os templates são aquilo que vai permitir, associando a um document type, tratar da sua visualização. Um document type, que está aqui em baixo, é, no fundo, a vossa estrutura. É a lógica. São os objetos que vocês vão criar com propriedades, que podem estar organizados através de tabs. Como o Ricardo tinha mencionado, imagina que cria uma classe pessoa, que tem uma série de propriedades, que tem data de nascimento, nome, local de residência, etc. Isso é um document type. No fundo, é um objeto, que os determina que propriedades e de que tipos, até que ponto é que essas propriedades são de crescimento obrigatório, se tem que passar por algum tipo de validação com regular expressions, etc. Vou criar um document type, para ser mais fácil de visualizar isto que estou a dizer. E vou criar um... Não liguem muito este que estou a criar neste momento. Já vos explico porque é que vou fazer isto. E vou criar aqui... Uma curiosidade. Esta checkbox, o que permite fazer é que sempre que criam um document type, ele pergunta-vos se querem automaticamente criar um template associado a este document type. Portanto, o que ele vai fazer é criar uma master page associada a este document type, é sempre que tentarem representar, portanto, renderizar este document type, ele vai usar esta master page. Tipicamente, nós não queremos criar uma master page automaticamente associada a um document type. Porque queremos uma estrutura muito mais rica, aproveitando nested master pages, para ter, por exemplo, uma parte que só tem o conteúdo HTML, uma parte com a metadates, Google Analytics, etc. Depois podemos ter uma outra que só tenha os menus, e depois, só num terceiro ou quarto nível de nested master pages, é que se calhar provavelmente nos comece a interessar associar uma visualização aos nossos documentários. Portanto, tipicamente, não associamos o matching template, até porque uma coisa que eu vou fazer é criar uma master page logo na raiz, sem estar nested. Mas vou criar aqui um website page e vou-vos mostrar isto de criar propriedades e tabs. Portanto, a nossa website page, portanto, o nosso document type, a nossa classe, o nosso objeto. Vou-lhe criar aqui uma tab que serve muito, exclusivamente, a nível de organização, portanto, como é que nós queremos organizar os conteúdos, portanto, as propriedades dentro do nosso objeto. E vou-lhe começar agora a criar propriedades naquilo que para mim é o meu conceito de página. Em que uma página, por exemplo, pode ter um tipo, pode ter um subtítulo, pode ter um resumo, pode ter um ícone associado, etc. Então, se eu quero aqui uma propriedade de title... Estes são os vários tipos da propriedade, portanto, imagino que estão a criar no vosso objeto, de mesma forma que diriam que é uma string, um daytime, um int, qualquer outro tipo, os vários tipos que estão disponíveis, que são os data types, que vamos ver a seguir no developer. Isto são data types que existem de raiz numa instalação de umbrado, mas vocês podem criar os vossos próprios data types. Aproveito para, por exemplo, dar-vos dois exemplos. Se vocês pensarem em um data type, é somente uma string ou que é um int, podem ter um data type que é uma checkbox list e criarem, por exemplo, um data type que deriva de uma checkbox list logo com três ou quatro ou cinco valores predefinidos. Outro exemplo mesmo é criarem um user control, em que dizem que esse user control vosso criado em .NET, que implementa uma classe específica de numbrado, que é um setup e um data do nível, obviamente, pode guardar, ou se realizam em XML, presentem-se a propriedade dentro da base da Aves, ou um valor simples. Dois exemplos de data types que nós já criámos dentro da NL6. Um foi um player nosso que é o Gustavo Castelo, que criou um data type que tem um Google Maps. Portanto, à medida que uma pessoa está a encher conteúdos, em vez de ter uma textbox ou uma checkbox list, tem logo mesmo no próprio back-end, tem um Google Maps, e pode estar a andar com o Google Maps e escolher colocar pines no Google Maps, e o que ele está a fazer por trás é guardar todas essas localizações no próprio XML de umbraco, para ser utilizado no front-end. Outro data type, que foi o Jorge Costa que me fez, é um, por exemplo, que vai buscar vídeos do YouTube, em que podem pôr um RL ou podem pôr um vídeo do YouTube, ele automaticamente vai, através da API do YouTube, buscar toda a informação, nomeadamente descrição, keywords associadas, o thumbnail do vídeo, a referência do vídeo, etc. E isso fica logo armazenado, de forma que no front-end, se imaginarem uma página onde nós queremos colocar 10 ou 20 referências do YouTube, nós estamos a fazer 10 ou 20 chamadas ao YouTube para buscar toda a informação. Passamos a ter isto localmente. Portanto, vou colocar aqui uma text string. Neto? Vocês, neste precisamente, se forem desenhar a net, pode dar ao que fizerem um data type do Google Maps, ninguém tinha feito até agora, já. Mas a questão é, às vezes podem não funcionar como vocês precisam. E há outra história, que é, até à versão 4.5, o schema de XML era um efeito. Quer dizer que, o vosso código de existência altivo, era baseado num schema, e a partir da 4.5 é outro, completamente diferente. E há alguns desses packages, ainda não funcionam. E vou encontrar ali muitos, muitos exemplos que usam um schema antigo. Então, para vir em XML, os elementos têm todos o mesmo nome, é o antigo. Hoje em dia, cada documentar tem o seu tipo de elemento no XML. Ao criar este documentário, Website Page, o XML, por trás, o que está a fazer é criar um elemento de XML, por exemplo, o nome do elemento, que chama-se mesmo Website Page. Este é o novo schema do XML. Até à versão que aconteceu, como o Ricardo estava a dizer, todos os elementos do XML chamavam-se de Node, e tinham um atributo chamado Node Type Alliance. Portanto, o XPath, que era criado para conseguirmos buscar determinados tipos de elementos, e que era radicalmente diferente. Portanto, eu criei aqui um title, e para não alongar muito mais isto, se eu for aqui a Content, neste momento, como já tenho Document Types, se eu quiser criar um novo nó, portanto, vamos começar a construir o nosso site, vão ver que a única coisa que eu mudei a criar são estes dois, Website Master e Website Page. Vou criar um Website Page, vou chamar-lhe de Ponto. Esta descrição, este ícone, etc, tudo isto, vocês se repararam, mas estava na parte certinha, quando eu criei o documentário, que é possível vocês definirem desde o ícone que aparece na árvore, o que convém, porque visualmente é uma grande ajuda, um grande apoio, como podem definir mesmo toda esta descrição, para uma pessoa diz que é criar um novo documentário. Portanto, o que é a acontecer? Acabamos de criar um novo nó, chamado NetPoint, que sempre eu trabalho assim sendo porque não está publicado, que neste momento não é visível, e que tem a nossa tab Page e a nossa propriedade Title, que foi definida aqui no nosso documentário. Portanto, quantas mais tabs e... Esta é a tab Page, e aqui está a lista de tab Page e a nossa propriedade. Quanto mais propriedades e tabs criarem, mais complexo, e depois podemos ver um cenário real de um site que tenhamos atualmente, em que, por exemplo, tem 15 tabs, cada uma das tabs com 10 ou 15 propriedades, vocês podem controlar tudo, este, por exemplo, que metadata é que querem utilizar quando a pessoa está nesta página, se deve fazer o Inherit das metadata anteriores, a fazer um override, que serve propagar para os filhos, e quem diz metadata, diz os códigos do Google Analytics, sobre a imagem de fundo, etc, 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 etc. Portanto, neste momento, se formos, aqui, vamos ver que tem aqui um ficheio que se chama Umbraco Config, que está totalmente vazio. Este Umbraco Config é o ficheio de XML, que o Ricardo estava a mencionar, que vai conter toda a informação, absolutamente toda a informação, acerca do que está publicado no front-end. Portanto, à medida que o cliente nós os publicamos, a informação passa a constar deste XML. Eu vou-vos mostrar isso a acontecer. Entrando agora aqui no conteúdo, vou publicar este nó. O que está publicado, já está visível. Assim, se forem ver, o que ele tem agora é exatamente um estremelo, ele acabou de criar um nó, que se chama Website Page. que é o nome do nosso Occuman Type, com uma série de informação, com uma série de atributos que têm a ver com o próprio nome. Nomeadamente, este, que é extremamente importante, para sempre querem fazer a distinção, através de pedras que se faz, quando quiserem fazer a distinção, sem estar a fazer quais eles atributos ou elementos mesmo. E tem aqui a nossa propriedade Badge Title, que se encontra vazio. Se formos ao site, neste momento, e é visto, não, ainda não é visto, portanto, ainda tem que fazer mais uma coisa. O que está aqui a acontecer é, eu criei uma estrutura, mas não criei nenhuma Masterpaces. Portanto, eu ainda não expliquei a minha estrutura, como é que ela se vai representar visualmente. É o que ele está a queixar neste momento, que é, se estás a chamar uma estrutura, sim, eu tenho dados, eu tenho um Page Title, etc, mas eu não sei como representar. É aqui que entra o campo, porque é que eu não criei Masterpages logo à cabeça. Vamos criar, agora, a Masterpages. Setem-se, templates, e vou criar uma Masterpages. E vou-lhe chamar o Equip. O problema de criar automaticamente a Masterpages, é sempre que serem que querem criar, ele vai criar uma Masterpages na raiz dos templates. Portanto, ela nunca há de ser nesta de ninguém. E se vocês ouvirem o que eu vou dizer agora, que é colocar nesta Root Masterpages só o início de HTML, de Red, de Pod, e depois criar o contato dessas obras para quem vier a derivar destas, vão perceber que nunca mais me vai interessar, exceto, salvo raras associações, ter uma Masterpages na raiz. Um exemplo, para é que me pode querer interessar ter na raiz, se eu quiser criar um documental ou um template, portanto um RSS feed. Se eu quiser criar um RSS feed, no fundo a minha Masterpages tem nada mais, nada menos, do que a indicação de que é um bocheve de XML e com uma estrutura de XML, criada através do User Controls, através do XFAT, através do XFAT, etc. Portanto, neste momento, tenho aqui a nossa primeira Masterpages, eu agora poderia pôr aqui a HTML, e, se vocês repararem, isto é uma seca, trabalhar aqui, até porque não há para fazer control KD, não há para fazer control KD nem nada do género, por isso que eu vou abandonar, por completo, a edição do código aqui, porque, na realidade, eu ao criar esta entidade, preciso de criar a Masterpages para ficar referenciada no meu dado, o que eu vou fazer é ir aqui à pasta de Masterpages, e, preciso de aqui o Fresh, vão ver que já tenho aqui uma Masterpages. Um pleno projeto, sempre importante para quando fizermos um Publish disto. Temos aqui a nossa Masterpages, portanto, control KD, se não é que não quiser responder, já sai. Outra coisa que podem interessar, se repararem, é que a Masterpages não tem code behind. Pode ser interessante, podemos querer ter qualquer tipo de funcionalidade na página, se bem que, tipicamente, o que nós queremos fazer é colocar macros nas nossas Masterpages, que podem invocar uma de quatro coisas. Scripting, como no caso do Razer, que serve agora em 4.7, UserControls em .NET, XSLTs, portanto, podem colocar macros nas vossas Masterpages, ou, inclusivamente, um Online Razer dentro da Masterpages. O que eu vou fazer aqui é... Uma dica. Enquanto nós estamos a mexer no editor em um braço, e isto acontece muito, enquanto estamos a mexer no editor em um braço, se nós viemos ao Visual Studio, o Visual Studio é inteligente o suficiente para saber que foi alterado fora. Portanto, eu pergunto-lhes se vocês querem recarregar ou não. Já o oposto não acontece. Portanto, acontece às melhores das pessoas, trabalharem imenso numa página em Visual Studio, apenas para entrarem, se esqueceram da página de edição de um braço aberta, carregarem em gravar, desaparece tudo. Portanto, se fizerem isto, quando voltarem a um braço, tenham a certeza que voltem a carregar o nó para ele atualizar com a informação que tinha. Vou criar aqui dois conteúdos de PlaySolders, e depois só mais uma Masterpages, e associar aquele WebSightPages. Aqui, temos... PlaySolders. PlaySolders. E... Aqui, aqui dentro, não pode ser. O motivo pelo qual eu estou a criar aqui, eu não precisava de criar já, sequer, Mas o motivo pelo qual eu estou já a criar os placeholders, é porque se eu neste momento, via um braço, quiser ir criar uma massa de pages filha desta, ele vai detectar automaticamente os placeholders e vai-me trazer já os contents, automaticamente. É claro que eu podia não o fazê-lo agora e ter não sei quantas nessa de massa de pages que estão entre vazias. Vou gravar, vou criar aqui, só como já é um exemplo, page, create. E pronto, vão ver que ele já tem os placeholders relativos ao pai. Para não fazer muito mais, a única coisa que eu vou pôr aqui é o Olá Mundo e tal, gravar e nos settings ainda, no website page, portanto, voltar agora aos documentários, o que eu estive a fazer foi, criámos os documentários, a tal estrutura tem as nossas propriedades e agora passei para as master pages para criar as representações visuais destas nossas estruturas. Hão de reparar que aqui em baixo tem uma opção que se chama lá o templates, que é quais é que são os templates que eu estou autorizado, porque depois na parte de conteúdos vamos poder alterar isso, depois são os templates que eu estou autorizado a utilizar. E vou colocar para utilizar o template page. Portanto, no fundo, este documentário website page está autorizado a utilizar o template page e vou inclusive dizer que, por default, é mesmo com esse page que sempre que alguém criar um novo conteúdo, um novo documentário, automaticamente ele vai ficar associado a esse template, a esse master page. Se viermos para os conteúdos, é isso que vemos. Portanto, o node é de ponto, e vou-vos mostrar aqui, vou-vos mostrar aqui no mudar config, se repararem o template, está aqui a zero. Porque ele neste momento não tem nenhum template associado. Por isso é que deu aquela mensagem dele. e vou-vos mostrar aqui. Aqui já aparece page. Porque ele sabe que, by default, como eu acabei de estipular que aquele documentário está autorizado a ter aquele template e que, by default, é esse que tem, ele já o tem associado. Mas eu nunca fiz publish. Portanto, ele não utilizou os xml. Existe uma coisa que é o que é que está na base de dados e o que é que é no xml. E, portanto, só ligamos xml. Nunca acede a base de dados. Vamos fazer o publish. Andou. E, neste momento, já tenho o template de 1.48. E, se viermos aqui, fazemos enter. Temos o hola-movis. Controlo. Não sei se agora é que altura ou se eventualmente vais falar nisso. Uma questão que eu ia ver. Ok. Há uma data de configuração que tu fazes nesse back-end, que é a configuração do site em particular. A minha pergunta é, ok, como é que é o procedimento de desenvolvimento disso? O que é que fica em source control? Porque existe toda essa configuração que vai ser gravada na base de dados. No entanto, se tiveste 3 programadores ou uma equipa de 4 pessoas que estejam a trabalhar no mesmo projeto, como é que propagas essas alterações de um lado para o outro? Como é que o fluxo funciona aí? Sabes o que é que é o seguinte? Ahm... Se o senhor se contou, contou um pouco de forma. Ahm... Tchê. É assim. Por acaso, na minha opinião, e comparado com a outra dos outros CMSs, isto é bem-se antecipado. Realmente, ele põe muita coisa na base de dados. O que estamos aqui a ver, ele também põe no file system. Portanto, no template é um sharing file system. As máquinas também. Agora... Desculpa. As máquinas também. Sim, as CLTs. Ah, as CLTs sim. Ou seja, uma máquina está associada às CLT, ou um user control, ou um script hazard, ou o que seja. Isso é um ficheiro também. Portanto, esse ficheiro está no file system. Agora, aqui tem um bocado a ver com o vosso processo de desenvolvimento, de integração e testes, etc. O quê? O que é que deve vir para o source control ou não? Bem, um, até na base de dados é o source control. Dois, o ficheiro umbra.config não deve vir para o source control. Porquê? Porque, basicamente, cada vez que alguém editar um conteúdo, é que tu vais estar desatualizando, e tu estás sempre a submeter a tudo isso para o ficheiro. E no umbra, a qualquer mente tu podes chegar abertamente, tu te fazes um check-out, e dizes que equipai-te a chintar site, e a única coisa que ele vai fazer é gerar-te aquele procedimento. Já agora, aquele XML, está em base de dados, já a string toda, portanto, não vai recorrer os teus documentários todos. Pegue-te no meu plano, e tal. Vou fechar com a string. É isso que isto respondeu por tudo. Como é que, mas e se calhar é que tu precisas fazer source control ou conteúdo da base de dados? Ou não? Não, é assim, os conteúdos estão na base de dados. Bom, agora, há uma caixa local. Mas, tu tens coisas que estão na base de dados e a base de dados deve ser guardada. Tu tens o caso da definição das máquinas. Como o Ricardo estava a dizer, há coisas que estão em falsíssimo, porque os user controls estão todos, os CSS, os scripts de Razer, JavaScript, etc., as masterpages, tudo isso está em base de dados. Tudo isso está em falsíssimo. Mas, na base de dados, está muito a indicação de quem é que é o quê e como é que está relacionado. E mesmo a definição de macros, por exemplo, isso vive única e exclusivamente na base de dados. Se precisas da base de dados, sim. Mas, como é que fazes o controle? Olha, como é que é de tempo a tempo? Ou faço o splitting da base de dados? Ou seja, mas isso quer dizer que eu, imaginando que estou a trabalhar nisso, ok, defini agora uma página, ou alterei qualquer coisa na página, e preciso passar isso para o meu colega que está a fazer qualquer coisa, o que eu preciso fazer é, tipo, pegar na base de dados, calcular os deltas, guardar, meter em source control... Sim, é assim, sim. Depende de qual... Isto é um assunto muito debatível. Shared database? Tu tens uma shared database ou não. Ok. Cada dia ela pertence à sua? Sim. Então, vão ter que, tal como em qualquer outra solução, pensar como é que fazem isso. Se têm uma shared database, então, está chato. Quasicamente... Até porque a questão dos conteúdos é muito complicado de gerir-se. Mas uma coisa é conteúdo, outra coisa é os metas... Mas tu utilizas os contentes para depois alimentar o resto. Tu está a dizer, ele está a fazer a aplicação. Exato. E quer ter a aplicação em source control. Claro. A aplicação está em base de dados, como é isso? O que eu estava a ver era fazer uma mistura com o Team System, utilizar a parte da database do Team System. Mas isso quer dizer que tu precisas de olhar para a base de dados e perceber, ok, o que é que na base de dados agora é conteúdo e o que é que é dados e o que é que é metadados. E distinguir as duas coisas. O que é que estive a testar? Ok, eu criei este conteúdo e preciso testar. E isto, ok, isto é a definição em si, preciso distrair essas duas coisas e meter só esta metadada. Porque tu queres um projeto de base de dados e tens lá base de dados completo. Tal como ao resto que foste fazer, dá um outro muito complexo e tens lá tudo. O único problema é que é depois muitos conteúdos e aqueles que chegam. Muitos conteúdos e Js, não. E já é muitos da base de dados. Mas eu estou a pensar, ok, porque nos projetos onde eu trabalho não tem este fluxo e tipicamente o que eu faço é, ok, regularmente, manda base de dados a baixo, reconstrua tudo e construa alguns... Mas reparei uma coisa, isto nos GMS, isto é um problema muito comum. Que é como é que tu fazes o procedimento dos conteúdos. Sim, mas eu estou a considerar, ok, conteúdo é uma coisa que está, tipo, o site em produção tem o seu conteúdo e é gerido por conjunto de pessoas, eu entretanto estou a manter o site, estou a dizer, oi, não vou funcionar, estou a fazer outra coisa qualquer e altero os metadados e preciso ter isso em source control, que é tipo, ok, se houver algum problema, ou se houver um bug no sistema em produção, é preciso ir buscar em source control, tipo, ok, a versão que vem em produção, para resolver esse teste, para conseguir resolver esse bug. Pois, é que a definição de todos os documentários está na base de dados. Mas já está, idealmente, para cada versão em source control, tem também a versão da base de dados. Os scripts que deixam gravar a base de dados. Ok. Agora... Mas pronto, mas com os conteúdos, depois, pode ficar muito grande. Só uma nota que existe uma ferramenta de umbral, que te sincroniza ambientes. Ah, pois, é isso que é. É porque, tipicamente, tem-se uma versão, que é a versão que esteja de marcada. E depois temos a versão de produção, não é? E se a versão... Porque aqui o que acontece é que, basicamente, está tudo à mistura, que é configuração e core base, digamos assim. Não, core base, mas não. O desenvolvimento conto com os conteúdos. E nós, possivelmente, às vezes precisamos estar de sincronizar estas definições. Ou seja, nem sequer a sincronizar conteúdos. Isso é possível. Ou seja, por não haver uma sincronização total. Está a perceber? Imagina, chega aqui a uma nova versão, um novo template, uma nova coisa, mas, naturalmente, os conteúdos que estão a exemplo são completamente diferentes dos que estão a produzir. É possível não tocarmos os conteúdos na sincronização. Isso é que é o deploy, basicamente. A solução. Ok. Já temos as perguntas. Deixa-me só fazer mais um segundo. Eu digo que vocês nos vão ter de criar páginas, em termos de conteúdo. Isso é o que normal... Desculpe aqui. Quando eu criei este... Como? Sim, o outro lado estava a criar... Exato. Web site page. É normal que criares um app indireto entre o conteúdo que estás a querer traduzir e uma página? Ou seria, por exemplo, uma notícia e depois terias uma página que espalha a notícia? Ok. Obviamente que aqui, a título de demonstração só quer dizer, por um herdar do outro, para teres mostrado as propriedades. Tipicamente, começamos com um documentário do qual todos vão herdar, porque eles falam amanhã, normalmente, uma propriedade para qualquer tipo que fosse necessário que seja afeta pelo outro. Depois começamos a segmentar entre aquilo que é uma página, tudo que é visual, aquilo que é um artigo, que pode estar contido numa página, que vai herdar parcialmente coisas de uma página, e temos aquilo que é um conteúdo de um artigo. Por exemplo, um artigo, que pode ter um título sutil, como um resumo, e depois pode ter como filhos, imagens de blogs, textos, google maps, links externos, etc. Uma página pode ter um artigo, ou pode ter vários artigos. Mas, se eu estiver numa página, eu posso querer configurar a imagem de fundo dessa página. Mas, quando eu estiver voltado num artigo, também posso querer configurar a imagem de fundo. Portanto, toda esta lógica, e mediante a especificidade do projeto, faz-nos determinar quem é a queda de quem. Pode ser que num projeto da Super Bowl, que eu tenho qualquer coisa com um certo níveis de herança, espalhados por inúmeros documentários. Outro exemplo, que não fiz aqui. Mas, tipicamente, começamos com o primeiro nó, é o nó do site, depois temos o nó de línguas, e depois temos os conteúdos, os vários menus do site. Portanto, toda a estrutura, a árvore de informação do site. Agora, o que é que erra ou não, isso agora podemos ver com o que é que vos interessa. Já percebi. Repara numa cera. Põe só aí no cópito, se você estiver certo. Nesta estrutura, o que o Sérgio estava a dizer, eu já fiz isso várias vezes, por exemplo, que é, que tens um nome que tem um template associado, que tem uma apresentação visual. Mas podes ter nós, por exemplo, data, que não tem template, portanto eles nunca vão ser realizados. Então, tu tens informação, por exemplo, de produtos, como, por exemplo, qualquer... Podes ter isso. Uma pergunta, Sarah, se puder. Aqui nos acessos aos templates, como é que eu consigo fazer quando não acessos? Ou é só nos coros de muitos que eu consigo implementá-los? Não. Não. Aqui na parte de... Uma das coisas é que, enquanto utilizadores, dos utilizadores que acedem ao ReCoffice, consegues determinar... Aqui no Admin, consegues determinar a que secções é que ele tem acesso. Para além de que secções, é granular ao ponto de, dentro de determinados documentais, que propriedades é que podes ou não afetar. Certo. Mas estamos a falar que não dos users, não dos users, mas dos users que vão utilizar os portacais. Os membros, não, não. E não controlam. Estás a dizer que controlar as masterpages? Se é possível controlar e dizer que deste, como exemplo, a esta masterpage, podem aceder... São utilizadores logados. São. Os utilizadores logados não têm controle sobre como é que um documentário... Não, não. É ao contrário. Eu estou a falar em controle de acesso à informação. Sim. Controle de acesso à informação publicada. Imagina que há um artigo que é para uma determinada área de emprego. Sim. Isto também pode ser utilizado. Sim, sim. É uma internet. É uma área específica. É uma área de negócio. Não é pública. Eu consigo controlar isto através dos templates. Ou seja, dizer que a este template tem acesso do membro X... Ah, sim, sim. Foi certo. Ou tem que ser no meu... Na minha organização, digo... Não, não. Tem uma lista. O... Isto a nível de tempo está muito importado. Mas, por exemplo, se carcares aqui tens uma parte que se chama public access. Que agora neste momento não tem utilizadores criados. Mas pode estar com grupos, utilizadores, etc. E podes dizer que este nó em particular tem role based protection. E depois mediante a pessoa que está logada ou não. Tu podes programaticamente determinar se queres que a pessoa visualize, por exemplo, na estrutura de breadcrums, os menus, etc. Dessas resolvições ou não. Através de um método de um... Que eu isso protege. Como eu disse, sim, por exemplo, a infraestrutura. Com utilizadores criados na rede. Mas é possível ou não. Eu estou aqui num ambiente tipo internet. Ok. Tipo com um... Tipo experimentais. Tem que fazer um... Tem que fazer um... Tem que fazer um... Uma sorte. Ah... Isto suporta... E é como é membership normalíssimo. Ah... Suporta actividade. Ou seja, duas formas de trabalhar com... Com membros que formam. Usar os membros. Que é operativo. Ou um setting lab que fica é enable simple membership. E aí... Ele ignora completamente parte de membros. E estás a trabalhar com o membros que provaram que tu lhe deres. O... Isto só... E isso é mais uma coisa. Desculpa. Em relação aos templates. Isto é algo que já estou feito, por exemplo. Imagina esse cenário em que temos um site. Confrontando flash a serverlight. Que a nível da SEO. Pronto, em serverlight é bastante melhor. Mas... Não são ideais. Ah... Tu podes ter um conteúdo. E de ser renderizamente mais com este template. E isso... Não tens que andar com áreas diferentes para santes de implementação. As universidades e os personagens. As universidades e as universidades. Como tu lhes disse, o tempo também já está quase a acabar. Com isso não deu para ver muita coisa. Se calhar vou mostrar aí as secções. Tem parte de settings. Portanto, temos os CSS. Os templates e as masterpages que podem ir criando e associando a serem a representação visual de cada um dos documentários. Parte de scripts. O dicionário. Que tem aqui. Línguas. O que acontece? Por exemplo, neste momento tem língua em inglês. E aqui o que o Ricardo estava a dizer relativamente a terem multi-sites e multi-lingua. Em qualquer nó. Pode ter uma opção que se chama manager's names. E vocês podem definir. Ok. Eu quero que este nó daqui para a frente. Tenha. Ele aqui agora mostra todas as línguas que estão disponíveis. E vocês acharem no language. Ok. Portanto, vou pôr-lhe aqui um domínio qualquer. Aqui. Net.org. Net.org. Portanto, neste momento se eu entrasse Net.org. Portanto, com o host header deste site. Portanto, ele encaminhava-lhe diretamente para este nó. E sabia que neste nó é particular que era em inglês. Vou só criar aqui. Para vos mostrar um bocado também da API. Uma entrada no dicionário. Ele automaticamente sabe. Dentro das línguas que tem. Fazer que os seus campos têm que ser reenchidos. Portanto, vou criar aqui uma tag chamada welcome. Ele agora vai-me convidar, mediante as línguas que estão definidas. Portanto, só tem inglês. Mas, quantas mais, o mais caixas de texto eu criava. Para eu colocar o valor desta API chamada welcome. e a forma de chamar isto poderia ser... ... ... Na consciência. Ah... ... ... ... Obrigado. Bom, gostaria de só mostrar a sua coleção, que é, portanto, é a questão das línguas, que já vou colocar este dicionário. Media Types. Quando criamos dentro do Media algum objeto, pode ser um fechamento, já não vou dar uma imagem, mas vou criar novos Media Types. E agora aqui no developer, só para criar uma macrozinha. Se chama-se Welcome. Vou pedir para ele criar uma macro associada a este xslt. Ele já tem uma série de templates. Quando vamos criar um xslt, há uma série de templates com, por exemplo, de breadcrumbs, navegação, menus, etc. Podem reutilizar, por exemplo, um site map, um fsfeet. Aqui dentro deste welcome xslt. Começou a colocar aqui um xslt. mudando, hum chslt. I. Welcome. Eu estou拍ando. É. E, portanto, eu queria uma macro associada, a macro vai ter o mesmo nome, que podem ver aqui. E o que eu vou fazer agora é exportar esta macro, por exemplo, na nossa page. Como eu defini aquele nome que era a língua inglesa, portanto, quantas mais línguas tivesse, nesta mesma master, ele iria buscar o equivalente a uma macro. Aqui ainda no nível de developer, portanto, scripting files, para criar fecheiros de Razer. Portanto, da mesma forma que eu queria um 16LT file, posso criar, para quem preferir, em VB ou em C Sharp. Testar, testar, criar, ele vai criar um fecheiro de scripting de Razer, que podem invocar mais uma vez, como sendo uma macro, no front-end. Ainda podem ver aqui a User Controls. Eu acho que uma vantagem disto é que nós estamos a trabalhar em ESP na Pernambuco, se tem que começar a fazer os user controls, etc. Sabemos que precisem saber se quisermos. Passamos para rezar se quisermos. Embora o pessoalmente acho que não acabemos muito bem. Mas tanto não muda esse problema. Como vocês viram, o creme user control em .NET aqui em baixo, chamado teste. E o que eu vou fazer agora é dizer que quero criar uma macro, chamada teste. Aqui o que vai fazer é ir buscar. Portanto, aqui está o nosso user control que criámos com o Visual Studio. É possível passar parâmetros tanto para user controls como para XSLT. Inclusive, se eu agora gravar, eu vou dar aqui uma opção para fazer o browse às propriedades que existem dentro do user control. Portanto, todas as propriedades sejam públicas dentro do user control. Nós podemos detectá-las aqui automaticamente e ele cria logo os parâmetros para podermos, através da macro, passar para dentro do mesmo. Todas estas máquinas são pintadas da mesma maneira dentro das masterpages. Acerca dos packages que o Ricardo estava a falar. Portanto, existe um repositório que é utilizado com uma série de funcionalidades, editários, etc. Aqueles que aparecem aqui são os... É esse o Facebook neste app. O que este instalar agora é, ou não, é só instalado. Como é que acontece, este? Estou a destilar uma vai mesmo. O que este instalar tá? O que este instalar tá? O que este instala é? O que este deve ter aí, o Biennove? O que deve ser está a instalar? O que estas, o Biennove, o que estas, o biennove, a instalar? É. O que é isto está, é? É, o que este está a instalar? É, é só instalar. É, então, o app. O Windows install? O que ele está no fundo a fazer é puxar o zip file e todos os data types, document types, etc, ou eventualmente massa types que o package possa ter, ele vai colocá-los nesta instalação de um braco. Uma coisa que podem fazer para quem começar a trabalhar com um braco, começar a ver que existem certas coisas que são comuns a todos os projetos, é começarem a criar document types a pensar de forma genérica, para criar um package, guardá-lo e sempre que começar a mandar instalação de um braco, instala o package e out of the box tem o vosso próprio package, que os vossos documentários que vos interessam no tipo de estrutura em que trabalham. Mas para verem os packages de neutralização, pode ir ao app, quando o César vai misturar muito mais coisas. É muito difícil. Só. Um produto. Toda extensibilidade é feita a partir destes packages, certo? Tipo plugins e módulos, está tudo despegado por packages a partir desta galeria que mostraram agora. Toda extensibilidade. Imaginemos. Eu queria vos apresento um braco para montar uma plataforma de e-commerce. Poderias, ou já tenho algum tipo de plugins que montem um carrinho de compras, uma lista para grupos, outras coisas todas, ou teria que ser... Eu não sei, não conheço, mas seria uma boa opção para montar um... É assim... Já há o package, acho que se chama e-commerce, para uma solução de e-commerce e um braco que sim, pode instalar. Ou podes vir instalar com outra. E se tiveres requisitos de e-commerce fortes, e se calhar que ela não é suficiente, deve-se poder testemunhar. Um braco, como tem tantos pontos de extensão, seja através da API, ou de serviços de WCF, ou seja, como podes progredir, tu podem ir lá também. Inclusive, tens o source que podes alterar, tu podem ir lá. Eu já disse o que fazia no passado, por exemplo. E é fácil, por exemplo, um modo desses, assim, personalizado para... E... E... É feito, se tu podes editar no próprio lembrar, e criar o package lá. E integra o teu próprio back-end, depende-se ou, sei lá, se tiveres que fazer uma administração do nosso produto, sabe o que tiver que fazer, será, provavelmente, criar páginas da OSPX, ou no Rode... Podes... No package, podes fazer isso. Já que há package que tem os scripts da SQL, que precisam criar tabelas, ou que vão ter conteúdos, podes fazer tudo no recorde. Ok. E, provavelmente, se calhar muitas comunidades até já encontram... Sim. Existem centenas de package, acho que não. A própria comunidade, desculpa, a própria comunidade também já pensou nessa ideia. E tu tens vários package que te ajudam a criar package. Por exemplo, um que existe é o sitemate provider, não sei o quê, não sei o quê, e inclui o que tem e imagina que tu tens uma solução, um website a funcionar, que é, por exemplo, no-commerce. É uma solução e-commerce. Agora quero integrar isto aqui dentro. O que é que eu faço? Podes criar... juntar uma... uma secção, crias tu a tua... e-commerce... section ali dentro do lembrado. Porquê? Porque queres-te ser tu a gerir os produtos, se tu a doido fique tudo ali centralizado, por exemplo. E o que é que tu queres? É pá, não quero implementar isto tudo e não quero reinventar a roda. Quero pegar no site e meter aqui dentro. Tens duas maneiras. Uma é dizeres que aquela secção... mostra visualmente o que for, em termos de... imagina como se fosse uma DDI. Ou então, por exemplo, usando esses packages, ele vai-te buscar o sitemap, incorpora dentro dessa secção e o que tu tens é toda a estrutura de navegação, já como nós criados dentro dessa secção. Como é como se fosse, por exemplo, os documentários e aquelas coisas todas. É uma fase que te importe uma estrutura tua para dentro da lógica e da... Em termos de ideia, podes associar dessa maneira. Ou então podes simplesmente dizer que é uma secção que aponta para aquela página. E agora é que eu não vou. O site é um... Eu já vou-me ensinar uma coisa a gira sobre isso de conteúdos externos, inclusive. Antes disso, só que estamos quase quase no fim. Tenho o prazer de anunciar que lançámos hoje a Unidade Portuguesa de Umbraco, que está a ser lançada neste preciso momento. A comunidade... Eu já criei no passado com outras pessoas, os MLPT, e agora também o Unbraco PT. Com o apoio da Fulcic, mas a comunidade não pertence a ninguém. O quanto Fulcic significa que temos tempo para trabalhar nela. A comunidade é toda a gente. Portanto, quem quiseres... Para já temos apenas uma página. Se pegarmos aqui no... Como é que foi ter uma pausa. Isto está a ocorrer no Azure. E isto são feeds de Twitters e Facebook. Portanto... E estou em todo lado. E sou eu em todo lado. Pois, portanto, é que é uma dica criável. Já agora... Aqui, há algumas coisas que eu queria falar. A primeira é que existe o Webcam de Portugal, do 16 de maio. E o Sandra vai fazer uma apresentação de Umbraco. Muito mais do que o Code Oriented, também. Até porque eu não vou falar e não vou para o seu tempo. E... Existe o Call of Garden, que é o evento anual da Umbraco, na Dinamarca. Onde só se junta-se no meio os MTVs, etc. Quem quiser ir, recomenda-se. E agora eu penso a necessidade de duas coisas sobre o Umbraco 5. Desculpa, antes de falar o Umbraco 5. Relativamente a esta questão da comunidade, e acho que o método vai para a gente fazer isso. Peço que vocês repararem que estão aqui 22 pessoas, algumas delas ainda nem sequer sabem que estão cá. Elas estão aqui. Veja, já tens um pouco de falso aqui? Já. Desculpa. 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 O que acontece é que estas pessoas iniciais que estão aqui são pessoas que já trabalham com Umbraco há bastante tempo. E algumas já criaram data types, já criaram vários sites que estão online, e com muita experiência variada dentro dos dados. pelo que se tiverem dúvidas, ou se alguém quiser entrar mais dentro de Umbraco, utilizem esta página à vontade, os soltos à comunidade, e terão certamente uma alta a responder. A página, também, porque está atualmente só com os feeds, é algo para crescer. É claro. E em relação ao Umbraco 5, está aqui um posto na comunidade, e está aqui um posto detalhado, que eu tenho incluído nas diagramas dos dados, sobre o que é que está a ser feito no 5. Agarrando em algumas peças de informação, temos uma integração brutal com Azure, e temos uma feature que eu acho fantástica, que é, a qualquer nível da nossa arte de conteúdos, eu posso dizer, estes conteúdos, vai buscá-los a OutCity.com, que nem sequer é Umbraco. Ou seja, eu posso ter um módulo do WordPress, integrado do Umbraco, ou do Drupal, ou o que seja, nem sequer é da OutCity.com. Eles ainda não estão a tratar muito, a rotina sobre o que é que tem com o 5, mas, não vai ser compatível com o 4, mas vai ter features, extremamente interessantes pela CMS. Se eu poder usar um módulo, de outro CMS, de outra tecnologia, não sei mesmo, eu acho que ainda não vem de mim, parece-me fazer isso até hoje. Portanto, se querem saber mais sobre o 5, está aqui. Paulo? Já foram algumas questões? Não sei se tem mais. Existe algum Package de Blogs? Existe algum Package de Blogs? Existe algum Package de Blogs? mas o Package de Blogs, é como se tem um autor, e uma revisão, e uma revisão, e uma revisão. O Package... O StarterKit tem um Blog. Mas, no entanto, existe um Package que é o Blog do Umbraco, que suporta múltiplos Blogs, e o próprio Blog vem do StarterKit, também suporta isso. Podes criar um Blog para fazer o mesmo. Algumas experiências importantes, aqui em umbraco.com, títulos do site oficial, e... o Auro Umbraco e a Comunidade Internacional, um posto, interessantemente, para a integração, colégio, e a comunidade do Umbraco. Muito obrigado. Posso fazer duas perguntas? Há tempo? Viu? Ainda só... Ainda só vamos falar ali... Ainda vamos voltar... Vou passear na testa... O pessoal se encontrou... Imagine que eu e o Bruno, e essas outras pessoas, queremos fazer o site da NetPonto. Queremos fazer já no entanto. E... É deste, é deste... Como é que nós poderíamos trabalhar com as escadas da base de dados e tudo? Nós vamos ter em algum sitio na NET para guardar folha e fazer os puxos. Como é que nós... O que você recomenda para 21 para trabalhar remotamente cada um na sua casa? É só fazer um problema com a base de dados. É assim. Há muita discussão sobre isto, se é uma prática ou não. Nós usamos o bom braço de Sherda e também essas coisas. Portanto, se conseguirem ter uma base de dados para dar. Eventualmente, se puderem ir fazendo becas de diários, por exemplo, ou seguir um diário, e depois para a migração, para a produção. Ou tem a ferramenta de um braço, que é paga, mas são 200 euros para ninguém. Ou há migrações para que seja mais rápidas? É uma coisa para trabalhar normalmente no ambiente, para todo mundo ali na mesma renda. É acessar os dados. Algumas questões estão, tá? Algumas questões estão fechando agora. É uma outra pergunta. Uma coisa que nós devemos querer fazer é que ele está a trabalhar na funcionidade de back-end e eu estou a trabalhar na funcionidade de front-end. Nós costumamos usar Git e o gajo tem um branch per feature. Ok? Tipo, eu estou a trabalhar na minha cena isoladamente e ele está a trabalhar na cena isolada dele porque eu posso estar a fazer a genera e quebrar a cena dele e quero só verificar isso aqui por um tempo. Com um shared database, tipo, bye bye. Não usem share nem fazer isso. Ok. Eu diria que usem uma base de dados. Essa ferramenta de migração que estavas a falar, isso é basicamente, tipo, dá-lhe duas bases de dados, migra entre esta e aquela. Consegue tirar algum formato de file system? Tipo, olha, dampa-me as configurações para o shared. Ah, que vai. O courier exporta. A instalação. A instalação para o web, só. A instalação. Isto dá um ambiente mesmo. Um ou outro. Ok. E havia mais uma coisa assim? Nós vimos, a maioria das coisas era tudo user controls, tudo informes. Onde é que entra o MVC nessa? Ah, pá. Entra na CIP. Ah, sempre para mim aqui. Vai ser em... Vai ser... Apresentada no Codugardo, por aqui a music book. Portanto, nessa altura deve-se ir agora, suponho. A versão 5 é 100% da vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.